Música Sanfona do Povo Bom dia, bom dia! Está começando o programa Sanfona do Povo Aqui pela sua TV Metrópole, canal 16.1 Nesse domingo maravilhoso, de muito sol Aqui na grande Fortaleza Obrigado a você que está sentado, curtindo o nosso forró Está no ar, programa Sanfona do Povo E eu vou apresentar meus amigos Beleza, o rapaz hoje vai ser bom, está animado Obrigado meu amigo Kaká, só na pegada Bom dia a todos os telespectadores, bom dia Claudio Rocha Obrigado pelo convite mais uma vez, satisfação em estar no seu programa novamente Eu que agradeço as suas presenças, você já é cadeira cativa aqui no programa O Kaká, só na pegada Estamos por aqui, só na pegada Junto e misturado Totalmente Lili, bom dia Bom dia Obrigado pela presença, primeira vez aqui no programa Sanfona do Povo Rapaz, primeira vez eu estou amando viu Prazer em conhecer você pessoalmente É? Pessoa maravilhosa Coisa boa, imagina, se começou, está me amando, imagina no final Lu, como é que está você Lulu? E o Forró Garantido, está show? Está show de boa Obrigado, fala aí alguma coisa aí, Forró Garantido Pronto, claro, só dizendo que hoje tem estreia do Forró Garantido no Espaço Verde viu Ah é, Forró Garantido Faz teu nome no Luxú, de tanta negada que você faz, teu projeto louco, acabei montando Tá bom, você vai ver o que é banda agora né? Pronto, aí vai ver o que é máfia Mas é gostoso, Forró Pé de Serra, cultura nordestina é coisa boa Obrigado coreano, Forró do Caqueado Obrigado Vitor, o melhor, de Fortaleza Vitor Sax Também, obrigado, meu amigo Sanfoneiro, como é o nome dele aqui rapaz? É o Jair Sanfoneiro do Sol na Pegada, obrigado pela sua presença Tamo junto, vai ter muito forró, muito solo, pra nós né? Josimar, show! Obrigado! Glauco, pela primeira vez eu quero ouvir sua voz aqui no programa Sanfone do Povo Ah, pela primeira vez eu vou fazer aquele forrózinho gostoso aqui viu Claudio? Com certeza, se não prestar eu jogo pra fora Mas você tá bem acompanhando aí com o meu amigo Black Cantor Black, bom dia! Bom dia, bom dia vocês de casa, muito obrigado Nos dê licença em invadir a sua sala E estamos aqui pra fazer o forró daquele jeitinho Que nós não é besta, Claudio Rocha Tô rindo aí, como é bom? Como é bom, o bom é estourado Vamos curtir o forró agora, bora! Pra começar, vamos curtir o forrózinho de solo de sanfona Bora! Jair coreano, puxa o fole, sanfona do povo! Jair coreano! Jair coreano, puxa o fole, sanfona do povo! É bom, sanfona do povo! Jair coreano, puxa o fole, sanfona do povo! Jair coreano, puxa o fole, sanfona do povo! E é bom! Jair coreano, puxa o fole, sanfona do povo! Por esse sonho aí, vamos aplaudir, vamos aplaudir! Rapaz, a pegada boa, viu? Obrigado, coreano, obrigado, garoto. Bom, você é bom, viu? E pra dar continuidade, vamos chamar meu amigo Black, que cantou aqui pro palco. Vem pra cá, meu amigo. Tô chegando, meu querido. Tá chegando? Tô chegando, cheguei pertinho de você. Chegou. Coisa boa. Bom dia. Bom dia, meu garoto. Vamos curtir forró? Vamos embora, bora matar a saudade. Você aí agora tá com coreano, né? De volta ao forró do caqueado, né? Mais uma vez, o saudade tava dele, né? O saudade tava desse garoto. Mas Black... O mais saudade tava do bolso dele, que eu não sou besta, não. Mas tu não tava saudade de mim, não, né? Não, de você, grande saudade. E melhor agora perto de você. Vai, tá vendo que só tem gente feio aí, ó? Gente feio. Vamos abrir os dentes aí, nega? E com você, vamos embora. Vai não, vai não. Vamos chamar alguém pra melhorar aqui o ambiente. Vem pra cá, Neto. E Sandrinha. Aí eu vi vantagem no forró. Dançarina. Vamos curtir forró, vamos dançar. Tá bom? Sanfona do povo aqui na tua TV Metrópole. Puxa, coreano. É! Robo Caqueado, ouvindo, meu filho. Uh! Tem a beleza da rosa. Aí, arrebentou. Uma das flores mais formosa. Tu és a flor do meu lindo jardim. Que eu a quero só para mim. Tem a sua vida com mim. Às vezes, causa em mim ciúme. Ao te abraçar, sinto no coração. O pulsar da mais pura paixão. Porém, tenho medo, essa beleza de rosa se transforma em espinho. Quase morro, só em pensar, em perder meus carinhos. Ele é flecha e cantor. Do pulsar do rocha. Muita! Sanfona do povo. Tenho medo que essa paixão seja uma ilusão sem fim. Eu tenho medo que não seja a flor do meu triste jardim. Oh! Tu caqueado! Uh! Bem, a beleza da rosa. Uma das flores mais formosa. Tu és a flor do meu lindo jardim. Eu a quero só para mim. Oh! Tem a sua vida com mim. 惹 por mim. Às vezes, causa em mim ciúme. Ah, eu te abraçar, sinto no coração, o poço da mais pura paixão Porém, tenho medo, que essa beleza de rosa se transforme em espinho Quase morro, só em pensar, em perder meus carinhos Tenho medo, que essa paixão, seja uma ilusão sem fim Eu tenho medo, que não seja flor, o meu triste jardim Eita, meu rosa aí, olha o coxinha Você é caqueado, viu, menino? Eita, meu rosa aí, olha o coxinha Eita, meu rosa aí, olha o coxinha É fácil que ninguém vai me impedir, não vai Quando homem e mulher se deixam levar É fácil viver, mas Há uma estação, onde o trem tem que parar Estou na contramão, esperando pra voltar Pra poder seguir, sem limites pra sonhar Pois é só assim, vê se pode enfrentar O amor Fala, ouvindo! Fala, ouvindo! A pinta com força, menino! Bora, Cacá, só vai pegar daqui a pouquinho Há uma chance da gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois Há uma ponte pra nós dois em algum lugar Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai, quando homem e mulher se deixam levar É fácil viver, mas Há uma estação, onde o trem tem que parar Estou na contramão, esperando pra voltar Pra poder seguir, sem limites pra sonhar Pois é só assim, vê se pode enfrentar Há uma estação, onde o trem tem que parar Estou na contramão, esperando pra voltar Pra poder seguir, sem limites pra sonhar Pois é só assim, vê se pode enfrentar O amor Seca aqui, ó Segura e chamei, moçada por Rosé Maravilha! Maravilha! Beleza! Ainda tem beijo, ó Gostou? Rapaz, você enfeitou o nosso palco Obrigado, meu Neto Eu gosto da performance desse casal Porque me faz bem até ver e encantar E eu vou repetir mais uma vez Eu não queria ser bonito, não Eu queria ser a dançarino Não é não, Neto? Algum telefone, Neto? Tem sim É 877-6569 Dá pra falar mais devagarzinho, dá? 877-6569 Rapaz, enganchou, não foi? Mas eu vou colocar aqui embaixo pra você Tá bom? Vai dançar mais, né? Vamos esperar que a gente ouvir mais uma música do Black E você continua, tá bom? Black, bom dia! Bom dia novamente, meu querido Tamo aqui Junto E misturado Graças a Deus Olha pra cá, ó Manda alô pra esse cara aí É o Ivan Grande Ivan Eu te abençoe, rapaz É Você sabe o telefone de cor do Cacchiado? Rapaz, não Eu não tenho decorado de cor, não Mas eu vou perguntar a ele mesmo Vai lá Eu vou Pergunta, vai lá Ele vai dizendo aqui, eu vou dizendo É o 085, como é que todo mundo já sabe? Aí tem o 98 94 Não Vai passar aí embaixo 9400 0958 Esse aqui é o contato novo do Forró do Cacchiado Ou então pode ligar pro do rapaz aqui Não seja besta também, não Tô doido pela porcentagem Fala, fala aí, fala É o nome 87750674 Pronto Fala com o rapaz aqui também Black Cara, é um prazer maior do mundo Você participar do meu programa Prazer meu Prazer meu Na primeira vez eu apresentando Você sabe que eu sou seu fã, né? Eu já fazia uns dias que eu tenho vontade de vir E divido esse negócio, essa pandemia aí Rapaz, o recreio aqui tá bom, aqui atrás, né? Tá, tá gostoso Esses meninos tão tudo doidos pra trabalhar Daqui pra mais tarde vocês vão ver o que é bom pra tosse É porque tomaram aqui sul Que tão tudo assim forte, né? Deixa a coisa Vamos cantar mais músico, bora? Se a felicidade tá voltando todo mundo a trabalhar É, mas... É, todo mundo feliz, graças a Deus Ficando complicado É, de novo, né? De novo, né? Vamos pra frente, vamos pra frente Vamos pra frente Você já sabia que com Deus nada é impossível? Com certeza Então pronto, tenho essa fé sempre Vamos pra frente, né? Vamos com a gente mais forró, bora Vamos O que você tem preparado? Corilão Deixa ele aqui pra ele Para o resumo aí pra nós Bora tocar forró, bora Bora Bora, sanfona do povo Eita menino Segundo Na hora que você chegar Você vai ver O que que eu vou fazer com você Você vai ver Vou virar você pelo avesso Me brinquedo, me travesso Você vai me conhecer Vou te dar amor de qualquer jeito Eu vou te sacudir no levo E sair fora da razão Você vai cair na minha teia Feito mosca que vagueia Por aí na solidão Vem, é meu amor pra você ver Como é, como vai ser Como vai funcionar É que meu carinho é diferente É muito mais inteligente Do meu jeitinho de amar É O meu jeitinho de amar O meu jeitinho de amar É o meu jeitinho de amar O meu jeitinho de amar Puxa o fone, coreano E a participação de Paulo Vitor Esse menino é bom Na hora que você chegar Você vai ver O que que eu vou fazer com você Você vai ver Vou virar você pelo avesso Meu brinquedo, me travesso Você vai me conhecer Vou te dar amor de qualquer jeito Eu vou te sacudir no levo E sair fora da razão Você vai cair na minha teia Feito mosca que vagueia Por aí na solidão Vem, é meu amor pra você ver Como é, como vai ser Como vai funcionar Porque o meu carinho é diferente É muito mais inteligente O meu jeitinho de amar É o meu jeitinho de amar O meu jeitinho de amar É o meu jeitinho de amar O meu jeitinho de amar Eu digo é O meu jeitinho de amar O meu jeitinho de amar É o meu jeitinho de amar O meu jeitinho de amar Cê tá aqui, ah Puxa, Coriã, fazia tudo bom Eita, Cláudio Rocha, assim vai Tá vendo? É bom Tá vendo as coisas melhorando? Nossa Senhora Olha aqui o maior forró, pelo que eu vim dizer É na praia da ilha, você pode crer É na praia da ilha, você pode crer Mais um É na praia da ilha, você pode crer É na praia da ilha, você pode crer Às 10 da noite, o morro já tá no pé Samponeira, nessa polícia, sem ver Chega a mulher, tomei café Acabou de peixe, eu não toquei Agora você se escuta, eu sou do xinologia É no xililique, 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 xililique Xililique da poeira levantar É no xililique, xililique, xililique Sai de pé no rap com o caba do zapo, batar É no xililique, xililique, xililique Xililique da poeira levantar É no xililique, xililique, xililique Sai de pé no rap com o caba do zapo, batar Mais um coreano Vamos aplaudir o homem, todo mundo Aplaudir o Black Obrigado Meu amigo velho, sente ali Agora A gente volta já já cantar forró Agora eu vou chamar aqui ao palco a Lilei E o Cacá, dá pra cantar vocês dois juntos? A galera do Só na Pegada Daqui a pouco tem um glauco O homem do Gogó de Ouro Cacá, bom dia E aí, Cláudio Rossi, bom dia, bom dia a todos Que estão em casa e curtindo o programa Sanfona do Povo Mais uma vez aqui no seu programa Só na Pegada Você sabe que a gente sempre tá junto, né? Sempre, né? Sempre, sempre Faz meus quatro anos já que deixamos Lilei, bom dia Seja bem-vindo ao programa Sanfona do Povo Vamos meter forró Obrigado Na hora Raço o pé Simbora Sanfona do Povo Puxa, Paulo Vitor Eu já não posso suportar Dessa minha vida de amargura Não se vá Estou partindo com o que eu sei Que você já Ou mais me ama Não se vá O seu ciúme é o culpado Dessa minha desventura Não se vá O nosso amor não é mais um Deus É bem melhor Deus vai embora Não se vá Não me abandone, por favor Pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando pouco a pouco Não se vá E dê uma chance e outra vez Vai vir pra frente e tudo vai mudar E ter um novo mundo de amor E nova vida Vamos começar Vai, 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 vai 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 Oi! Oi! Samor, Lili! Menino, onde é que você andava com essa voz tão bonita? Rapaz, eu estava escondido por aí, até me encontrarem, né? É, né? Quais as bandas que você já tocou, cantou? Rapaz, pode falar mesmo? Pode, pode falar Passei, Bão de Favela, a balada delas A Musa do Shot, por última hora Se você vai falar o nome da banda Não tem problema, o problema é você Não, por mim está de boa Está de boa, né? Pode falar, vai E entre outras por aí, foram muitas Muitas bandas, né? Você canta muito, parabéns Obrigada de coração Tamo junto aqui O Safando do Povo fica feliz em receber vozes como vocês, tá bom? E agradeço pelo carinho sempre, viu? Tá bom? Tem alguma música que vocês três tocam, cantam, tem? Com Glauco, tem ou não? Não, tem, eu canto um com cada um É Ela canta com Glauco, é assim É, né? Variado, né? Então vamos sentar um pouquinho, vou chamar o Glauco, né? Pronto Vamos, Glauco Vamos, Galeguinho do Zóio Azul, vamos pra cá, bora? Cantar? E aí, tu, como é que está? Você sabe o telefone de contrato? É 99808-3241 Fala com o Breno Colares, BC Produções Cadê o Breno, hein, cara? Está por acolá Está por ali, olha aí por trás, né? Está só olhando vocês Está prestando atenção no mundo mesmo E eu anoto todos os erros pra depois descontar no final do mês Glauco, é um prazer, cara Obrigado, Cláudio Você participou do programa Sanfona do Povo Vamos cantar uma música pra gente ter um intervalo com apoio cultural? Com certeza Glauco, Sanfona do Povo e Forró, só na pegada Bora falar de amor, vem se apaixonar Só na pegada, ouvir Sem você A minha vida é tão vazia Já não suporto essa agonia De ficar longe de você Meu grande amor Já tentei Tirar você do pensamento E esquecer esse tormento Dessa loucura que eu fiz Pra ter você Não dá mais Para viver sofrendo assim Tenho que pensar um pouco em mim E esquecer a solidão Vai ser melhor pra mim Não vou mais Sofrer Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Não vou mais sofrer Globo Terra Nordeste Transporte A 35 anos no mercado Levando e trazendo sua carga com segurança Filiais em todo o Brasil Orçamento sem compromisso Matriz Fortaleza Ceará BR-116, quilômetro 13 Uma equipe pronta para lhe atender Apoio Freitas Atacadista Distribuidor em todo o Brasil Do salmo e do flamengo E batatas fritop Ligue 859-9985-2122 Globo Terra Nordeste Transporte Em 2020, não fique de fora Venha fazer parte da nossa história 40 anos de Escola Luiz de França É acendendo a cada dia a esperança A forma jovens é vivemos emoção Nossa amada Escola Luiz de França Se arraigou dentro de cada coração Rubinho Car Auto Center Comércio de peças automotivas Troca de óleo, balanceamento, cambagem, alinhamento, mecânica em geral E mais, serviço de ar-condicionado e injeção eletrônica Rubinho Car Auto Center O lugar certo para cuidar do seu carro Vai viajar? Passe no Rubinho Car Auto Center E faça um checklist com 60 itens e viaje com segurança Avenida Emílio de Menezes 347 Granja Portugal Por trás do posto Shell da Avenida H do Conjunto Ceará Fone 98686-3403 Rubinho Car Auto Center Falando agora de Eloy Máquinas 25 anos de tradição Você tem sua panificadora? Você está querendo trocar as suas máquinas aí de panificação? Eloy Máquinas troca para você Isso mesmo! Ele vende e troca máquinas novas e seminovas aí para a sua panificação Meu amigo e minha amiga Preste atenção Você que tem a sua panificadora Seja em qualquer lugar de Fortaleza A região metropolitana Ou até mesmo no interior do Ceará Eloy Máquinas está junto com a gente É 25 anos de tradição Ligue agora Ligue agora Entre em contato com o Eloy Máquinas pelo fone 0 operadora 85 98650-6897 Repetindo o telefone, hein? 0 operadora 85 98650-6897 E garanta já as máquinas de panificação para a sua panificadora, meu amigo e minha amiga! E garanta já as máquinas de panificação! E garanta já as máquinas de panificação para a sua panificação! E garanta já as máquinas de panificar a sua panificação! E garanta já as máquinas de panificação para a sua panificação! Estamos de volta A programação Fonda do Povo Obrigado, Hélito Dançarino O caba tá estourado Agora vamos continuar com o forró E agora eu vou chamar o meu amigo Cacá Cacá vem pra cá Cacá do Sol na Pegada Vamos curtir forró, dançar forró Fazer malabarismo, chamar dançarino Neto, vem pra cá, Neto Neto e Sandra Eu tô trazendo vocês pra cá Porque hoje só tem homem feio Pra vocês embelezarem mais o palco Melhorar um pouquinho Cacá dá logo o telefone pra contato Vou logo pescar aqui Uma pequena mudança nos telefones BC Produções Empresário Bruno Colares Quem quiser contratar, levar só na pegada Pra todo o Brasil É só ligar pra 9808-3241 Então você liga pra 9729-2743 BC Produções Tom Freitas, só na pegada Um abraço aí pra o Tom Cacá, o que você escolheu agora pra nós ouvir? Rapaz, tem um shortzinho que tá no nosso CD aí Já tá bem nos três CDs Que a galera tá curtindo, tá dançando Então vamos curtir Só na pegada e Cacá Sandra e Neto Puxa o fôlego e arrasta o pé Sanfona do povo Puxa, Paulo Vitor Puxa, Paulo Vitor Puxa, Paulo Vitor É só na pegada É só na pegada Aí é bom Esperei por você Só na pegada Só na pegada Lembrando das nossas loucuras E amor e prazer Cacá, Gabriel Eu só sei que você tomou conta O meu coração E mesmo estando errada Você tem razão Não me fale bobagem Não me faça sofrer Não deixe essa vida tão linda Por um simples prazer Não permita que uma aventura Te faça infeliz Você é o doce pecado E eu sempre quis Quero estar ao seu lado Não importa o que acontecer Você é minha luz Minha estrela És meu bem querer E nos momentos difíceis Eu vou sempre te apoiar Oh, meu amor Não me deixe Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Sanfona do povo Menino, que música bonita essa Rapaz, você pode dançar Boa demais, viu? Quem é essa música? Quem é, Cacá? Rapaz, o compositor Agora não me recordo Mas é sucesso gravado Por Ferro na Boneca Há muitos anos atrás A gente já gravou E tá na boca da galera Tá na boca da galera, né? Dá mais uma vez o telefone E vamos cantar mais uma música Pronto Netinho, não sai daí não, viu? Dá uma pescadinha de novo Tá enfeitando O negócio melhorou com vocês Vamos lá Já já o decor, viu? Viu, Colares? Bora Ora, quem quiser levar Só na pegada pra todo o Brasil É só ligar pra 9808-3241 Ou então você liga 9729-2743 Fala com o Brando Colares BC Produções E vamos fazer forró No meio do mundo E vamos curtir forró Só na pegada, Cacá, Abreu Puxa o fole Puxa, menino Vai Abaixa o meu salão Vem, vem, Rosilá Vai 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 Passando o moleque Só na pegada Forrando o caqueado Juntos de lixo Vai, vai A minha banda Foi roseira Porque tem Pela de três Porque tem um fole E tá safada Pra tocar mais uma vez Aí o povo dança E não quer mais parar Por fora da venda Andou pra capiar Quando o roseiro gosta Que galera é sabor Aí pra completar Ainda tem o riu-tutu É só para o povo É só para o povo É só para o programa Por mais uma oportunidade De nos dar aqui De estar aqui presente Aqui no seu programa Que é maravilhoso Viu Tudo de bom Eu que agradeço Por que tu tá fungando aqui Mas tá cansado Acaba fungando Meu cangote Obrigado, Dedo Cacá Obrigado Obrigado, Rosha Agora vou chamar uma voz feminina Tá se escalando, né, Lulu Rapaz, esse Lulu Vou te contar, viu, Claudio Você tá arrumado Com o Lulu Show Sai de perto dele Tá querendo fazer sucesso De qualquer jeito Até no colo das mulheres Tá querendo, né Lulu é uma graça demais Agora tá todo besta Porque tá com forró garantido E tá se garantindo Bora, Lili, o que é que você tem pra nós A música aí Quem manda aqui é Paulo Vitor Vitor Estourado Estourado O melhor do Brasil Se parar no chão de te ver Oh, o porrozão O porrozinho desse é melhor Porque muita gente Fala do Ross Acaba não, Rodal Conta comigo assim, ó É vermelho Me perdeu Mas assim, em primeiro lugar Você some Segundo lugar Vira homem Você é o terceiro Que me perdeu Mas assim, em primeiro lugar Você some Segundo lugar Vira homem Você é o terceiro Que me perdeu Me perdeu Ai, porroça na pegada Em nome de BC Produções e eventos O nome dele é Breno Falares Bom ouvido no sax E é bem melhor Falar a verdade Do que depois se arrepender Não espalhando por aí Mas quero ouvir de você Não precisa falar Tô vendo Você dança não Conta aí o canto Eu vou dançar É, também Você canta Sou fraca demais Faz assim Em primeiro lugar Você some Segundo lugar Vira homem Você é o terceiro Que me perdeu Me perdeu Ai, se eu sou besta Saco de rocha Cabanão Com rocha na pegada O shot vai danar de bola Gol O shot aqui é gostoso demais Bom demais Vamos aplaudir Bora aplaudir Não é muito fraco Sanfona do povo Aquele ditado nem ator não Faz teu nome, Lulu Faz teu nome, Lulu Lili, você vai fazer seu nome também Vamos aqui Talã Eu quero avisar Pra você que tá nos assistindo Curtir esse forró gostoso Hoje, domingo Nesse sol maravilhoso Se você quiser um alô É só ligar pra cá O telefone é 988-58-1529 Liga pra produção Liga não É o WhatsApp, tá bom? Não liga É o WhatsApp 988-58-1529 E você recebe seu alô Lili, tem mais alguma música pra nós? Vamos mais uma? Bora, Vitor Bora, Vitor Sanfona do povo Só na pegada Daqui a pouco é o Glau Bora Segundo porração lá de bom Oh, derrabo para o Edon Quem já ouça ele, viu? Vai ser teu nome, Wellington Eu poderia te enganar Mentir Fiz de que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, não fui santa Esse é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer voltar comigo Volta, volta, vai O teu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, traz A nossa felicidade A nossa felicidade Nos amamos Você sabe Porra, você não pega Se eu soubesse Você era bom demais Quem tem o molesto É aqui, rapaz Bora, meu parceiro Edon Eu poderia te enganar Mentir Fiz de que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Quem tem o molesto 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 Volta, volta, vai O teu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, 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 traz A nossa felicidade Nos amamos Você sabe Essa foi a roça navegada Ao vivo na Sanfona do Povo Meu parceiro Cláudio Rocha Que surriguete, bebê Cláudio Rocha O Sanfona do Povo Grande cantora Lili Santos Obrigado pela sua presença Eu que agradeço pelo carinho Espero voltar mais vezes Com certeza e com cerveja A gente vai se encontrar muito Aqui no Sanfona do Povo Tá bom? E se Deus quiser Briguei ela pelo carinho Tá bom, sente um pouquinho Agora vamos ouvir uma voz Do grande amigo meu Já cantou aqui Mas vai voltar novamente Vou chamar aqui ao palco Glauco O galeguinho do Zóia Azul Mostra assim pra cano Vai Foca ele Qual dos dois mais feio? Olhar 43 Agora mostra eu Mostra eu Vai Perdi pra tua Ainda fazendo careta Vamos cantar Vamos que é melhor Bora Glauco Sol na pegada Mãe de uma bela canção Que fala de amor Eu ouviu pra você Meu bem aprendi Que sem você Eu não sou nada Muito sofri pra aprender Aí é pó Yeah, 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 yeah És minha razão Meu céu, meu horizonte aberto A minha estrada para o amor Meu céu, meu horizonte aberto Meu céu, meu horizonte aberto É triste se estou sem você E o céu mudou de cor Sem teu amor Fico a pena És minha razão Meu céu, meu horizonte aberto Ah, não me deixa aqui tão só Ei, 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 ei O sol eu quero ver Brilhar de novo em meu caminho Preciso desse amor em mim Vem, vem, vem como estou Nada mais sou em meu viver Se você não voltar Da solidão E de morrer O amor em forma de forró Só na pegada ao vivo Meu, bem aprendi Que sem você eu não sou nada Muito sofri pra aprender Yeah, 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 yeah Eres minha razão Esse é o meu horizonte aberto A minha estrada para o amor O meu caminho é triste E sim, tô sem você Meu céu mudou de cor Sem teu amor Preciso desse amor em mim Vem, vem como estou Nada mais sou em meu viver Se você não voltar Pra solidão E te mover Só na pegada ao vivo Baratom Freitas Arena Resson e a Casa da Pegada Adrenalina Moussa Trigomato Aquele beijo Rapaz, hoje só tem cantor especial Só tem cantor especial E as músicas escolhidas hoje foram muito bonitas, né, cara? É, pra tocar fundo o coração dos nossos forrozeiros Aí o cara se apaixona, né? Com certeza, com certeza E não forró agarrado com a mulherzinha, né? Toma cerveja, vai pro salão, você arrebenta todinho Aí é que o negócio é bom No outro dia tá de ressaca Liso Liso, mas com boas recordações, né? Beleza Meu amigo, sente ali um pouquinho Beleza, Cláudio Vou chamar esse garotão aqui Dos olhos azuis Agora eu vi coisa Agora eu acertei, né? Agora eu vi vantagem Você acertou as cores dos meus olhos Vem pra cá, Black Acertou a cor do meu olho Você tá preparado pro sucesso? Toda hora Tá não? Toda hora Toda hora Então faz seu nome Vamos fazer agora O que é que tem aí, coreano? Fazer agora, viu? Já tá preparado? Poxa! Vamos dançar mais? Vamos, Neto Eita, agora Vamos aqui ao vivo Mãe Vá de uma vez Não volte mais Aquele amor Ficou pra trás Você me usou Você mentiu E assim Eu não te quero mais Agora chega a minha vez De dizer que eu não te quero Mas assim mesmo vou sofrer Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais E assim mesmo vou sofrer Eu te amo demais Forró do caqueado É bom E aqui uns dias A gente vai mudar essa história Já tá mudando Já tá mudando Deus tá tomando conta de tudo Obrigado Obrigado Black É nóis Obrigado Neto Sandrinha Sente um pouquinho ali A gente termina já o programa Todo mundo junto e misturado Obrigado, viu? Agora eu queria pedir O alô e agradecer Cada um de vocês Obrigado Wellington Obrigado pela presença Obrigado Lili Santos Obrigada pela presença Pelo convite, né Cláudio Rocha Muito obrigada de coração E a sua presença Eu que agradeço Você tem algum alô pra mandar? Quero mandar aqui Um alô todo especial Pra galera De Messejana Que com certeza Vai assistir a gente ao vivo Com certeza A galera do Corrindo Palmeiras Também Galera boa Corrindo Esperança Aracapé Obrigado Tudo junto e misturado Tá bom Kaká Obrigado Cláudio Rocha Obrigado a todos Que estão assistindo Estão falando do povo Lembrar moçada Esquecendo Dia 15 de novembro Só não pegada Tá de volta Lá no Espaço B Juntamente com o Matuto do Sertão Então forrozeiro Que gosta de curtir Só na pegada Gosta do Espaço Verde Vai pra lá dia 15 de novembro Só na pegada de volta Com o Matuto Obrigado a todos Obrigado Obrigado Cláudio Rocha Obrigado Obrigado Cacá Obrigado Lulô Passa o microfone aí Obrigado Cláudio Rocha Quero agradecer o convite Quero dizer que hoje Tem a estreia do forró Garantido no Espaço Verde Viu? Faz teu nome Luluxo Não vai não Obrigado Lulô Obrigado eu coreano No forró do caqueado Obrigado Vito Cara Sou seu fã Obrigado você sabe disso Obrigado ao Jair Sanfoneira aqui do forró Só na pegada O cabelo é bom viu Vocês acertaram em cheio Obrigado Josimar Show Temos muito misturado Obrigado Galio Rocha Você tem algo Alô Josimar Alô só pra minha amiga Anísa Lá no Bom Certo Mercadinha Anísa E pra família Aquelas duas mulheres Vai mandar ou não vai? Um beijo pra família Ah pra família né Um né Ou a dois É só um né Glauco Glauco obrigado Abraçar Eu que agradeço Um abraço ao nosso patão Tom Freitas né Toda moçada lá do Arena Restor Adriana Lemos Da Trigo Marques E também o nosso amigo Clemilson Da Cleo B Alimentos Abraço Clemilson pra você Black Cantor Sim senhor Deixa aqui começar Mandando um abraço especial A minha esposa Darlene Multimarcas né Que inclusive Tá querendo desvipar né Não tá querendo desvipar né E também abraçar O meu primo Compositor Paulinho Juazeiro Lá no Pará né Lá no Pará Pediu até pra gente Mandar um link pra ele Lá do programa Logo logo ele tá vindo Pra cá pra trazer as composições Tem Youtube Tem Instagram Pronto Tem Facebook Pronto Vai dar tudo certo Viu Meu amigo Altran Autosservice também tá com a gente Né E os demais E siga a agenda do Cacchiado No Facebook Darlene Silva No Facebook do Coreano E também no Instagram Darlene Multimarcas E no meu Black Cantor Eu só quero dizer pra vocês Que hoje eu gostei demais Foi muito bom Parabéns e obrigado Aplaudi todos vocês Bora Agora vem um pra cá Pra gente encerrar o programa Todo mundo pra cá Todo mundo se levanta Bande preguiçoso Vem pra cá Vem pra cá O maior vai pra frente O maior vai pra frente né Vem pra cá tu Quer ser gente Tem esse tamanho Vem pra cá Sandra e Neto Obrigado a você Mais um final do programa Sanfona do Povo A gente se encontra No próximo domingo Obrigado E vamos curtir o forró Todo mundo junto e misturado Bora Grande homem do Sanfona Jair De coreano Sanfona do Povo Tchau Segura o menino É bom Obrigado o Lili Obrigado o Kaká Valeu o Flávio Rocha Obrigado o Cláudio Valeu o Cláudio Obrigado meus sanfoneiros Obrigado o Fleck Obrigado o Cláudio Rocha Deus te abençoe sempre rapaz Até domingo Obrigado Prendo Obrigado Tarlan Obrigado Ivan Jefferson Michel Ederlan Lucas Obrigado a eu mesmo Tchau 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 Tchau